A Câmara do Recife aprovou um voto de aplausos e congratulações ao inspetor da Guarda Municipal José Nilton da Silva. O vereador professor Mirinho, autor da proposição, explicou os motivos da homenagem no plenário. Ele é guarda municipal, inspetor da Guarda, exerce as suas atribuições com maestria, mas ele encontra tempo para fazer o que gosta também fora da vida profissional. Quer ser um atleta, atleta de vôleibol. Ele começou a sua trajetória em campeonato nacional em 2012, na qual chegou a semifinal do campeonato brasileiro disputado no Rio de Janeiro. E foi medalha de bronze. Já em 2014, foi campeão no quarteto de areia na categoria 45 anos a mais. Ficando também na prata, no sexteto de quadra, na mesma categoria. Vereador Joselito. No ano 2018, ele foi ouro. No quarteto de praia, 50 a mais. Então, notem que ele tem uma vida dentro do esporte, tanto uma vida laboral dentro da guarda vereadora, quanto uma vida desportista fora dela. E isso é motivo de orgulho, que não é todo mundo que consegue isso. Então, no ano 2018, ele foi ouro no quarteto de praia na categoria 50 a mais. E em 2022, foi bronze nos 55 anos a mais. Assim, eu peço que seja votado e aprovado nessa casa, de forma a homenagear e agradecer em nome de todo o povo recifense. Legenda Adriana Zanotto